A liga de semana decisiva é o mesmo jogo. É isso aí, é isso aí. Vamos, 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 time. Vai que eu tô acertando com o ganhamento, bora. E marcando aí, rapaz. Beleza, vou colocar... Isso aqui os caras que é capitão mexe, né? Mano. Todo mundo já entrou, tem que aceitar o ganheiro. Não vai ser, não vai ser o capitão. Todo mundo entrou então, né? Joga, entra no jogo. Aí vocês vão colocar aí... Tá com o Biri a faixa. Ô, Biri, e aí? Como é que faz aqui agora? Pô, minha tela parece que já bugou aqui, mano. Tem mais um pouco pra carregar o FIFA aqui mesmo. Tem nada aqui, meu, velho. Só tô no boneco. Espera, espera um pouco. Calma, vai aparecer. Ah, deu, 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 deu. Os caras não sabem, ô, Marta. Os caras não sabem. Ô, vai ali, ó. Liga, ô, Coringa. Aí, ó. Clica aí, ó. Joga a partida. Aí, fixe. Não, mas a gente não tem que mexer no time antes, mano. Calma, a gente não tem nem atacante. A gente não tem nem atacante. Acho que dá pra mexer aí, ó. Enquanto entrar. Dá pra mexer lá no lobby também, mas aí também não. Dá pra mexer ali, ô. Táticas, não é tática. Nossa, bota o SSD aí, mano. Tem memória. Como assim, mano? Aqui pra mim não tá carregando nada, velho. Então, espera. Espera aí, mano. Investe aí, mano. É jogo novo, rapaziada. Deixa o Celta no computador aí. Ah, pode crer. Agora sim. Mano, e aí? Minha posição já tá ocupada aí, pessoal. Só sobrou volante e o atacante. E eu não sou bom centroavante. Mas se vocês falarem que o time precisa disso, eu vou pra lá. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu resolvo no ataque, então. É um talista, caralho. Eita! Então vai, então vai, Sapeca. Deixa que quem sabe. Beleza. Agora ficou legal. O moleque dos caras tem 82 e o meu 80. Já começa aí, ó. O meu 81 também, mano. Acho que tem alguma coisa. Normalmente, você travante é o que mais fica bufado. É a build, pô. Tu criou a build aí, igual. Diago, tá quanto tempo aqui. Deu ruim aqui, mano. Mano, e aí, Ibiru? Puxa aí, Ibiru. Puxar, então? Eu acho que já pode mudar pra tirar a tela aí, né, Coringa? Vamos! Acima! Mano, os caras contrataram você só pra isso aí, galera. Só pra vocês fazerem a motivação, pô. Mano, eu não coloquei uma finalização na boneca. Ele tá falando de vocês aí, que não joga nada, pô. A gente vai ganhar. Vamos! Aí sim. Agora tô motivado. É dentro no lobby. Bora. Tocca a peita aí, mano. Nossa, mano. Que peita é essa, mano? Mano, mas parece que você... Capitão, Capitão. Nossa, mano. Vai aí, Capitão. Nossa, mano. A gente foi contra vermelho, mano. Tá de palhaçada, mano. Esse jogo já não tá mais disponível. 1x0. Nossa. Aqui já colou, velho. Nossa, já tá carregando infinito. Colocou o crossplay, porque tinha que ativar, porque o seu P.E.K.K.A tá dando console. Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Ativaram o crossplay, me deixaram fudido aqui, velho. Ah, o dono do time. O dono do time não colocou o crossplay. Como assim crossplay? Que que é isso, mano? Rapaziada, o sonho tá tudo lá fora do estádio, mano. Olha aí, eu entrando ali, ó. Opa. Nossa, Biro. Maravilha, velho. Como é que muda, velho. Parou o atacante, rapaziada. O atacante caiu no doping? Caiu no doping. Caiu no doping. Parou o doping. Nossa, me sobe lá, então, Birão. Pra não ficar um buraco ali. Os bots ali. Nossa, o mesmo uniforme, velho. Ô, não vamos quitar, não. Não devolve. Vamos jogar com o Chapeca, velho. Cara, se você colocou uma canva ali, né? Caso tá no live do Corina. E aí, pede a bola aí, hein? Ah, mano, nós tá com pouca gente, então, tem que fazer... Ai, ai, ai! Eu te vejo, mano. Nossa, que chute ruim, mano. Mano, vamos lembrar desde o começo de quanto que o boneco tem de potência, tá, galera? Eita, fácil demais. Ganhamos já. Ganhamos, ganhamos. Chama. Mano, sair aí pro Chapeca entrar. É verdade. Dá um crossplay, liga o crossplay aí, mano. Não é que tô aqui, não é que tô. Quatro pontos de habilidade, eu vou ter que upar o boneco, peraí. Tô com dois aqui, estouro, mano. Que negócio. Que novo, vela, mano. Pegamos no bizinho. Cara, que bugu foi a porra toda. Ô, fala como é que eu crossplay aí, cara. Fala como é que eu crossplay pra ele aí. Não, não tem essa não, acho. Mano, antigamente tinha que ativar. Mano, acho que eu cliquei em próxima partida sem querer aqui, galera. Ah, nossa. Cancela, cancela. Mas não sei como é que faz... Ah, aqui, cancelou. Beleza, tá de boa, tá de boa. Já tô aqui de ponto esquerdo, hein. Só esperando vocês. Ou vocês vão colocar ponto de habilidade, que se todo mundo for, eu vou também. Ah, eu já tô aqui, mano. Ah, então vou em periquitar também, mano. Ah, os pontinhos vale... Dá pra dar aquele gás. O crossplay tá ativado, mano. Pro Chapeca entrar, rapaziada. O que que é crossplay, mano? Não ativou aí, não ativou, não? Ô, multiplataforma, ô, Coringa, pra jogar console e computador. Eu tô jogando pelo Play, pô. Não tô no PC. Por que, Sapeca? Porque eu tava mais barato no PlayStation. Ô, mano. Ah, mano, meu irmão. Ah, tem que cromizar, né, mano? Quem não tem muito, sempre tem que cromizar. Eu corto contigo nessa, Sapeca. Tá vendo? Sabe o que faz, né, Ningeras? É, mano. Ninger economiza até demais. Money management. Agora é tudo diferente, né? Contenção, ala, plus, equilibrado. Mano, eu acho que nós vamos ter que percorrer um bom caminho até cair com alguém bom. Então, eu acho que, por enquanto, esse começo de história vai ser só felicidade, mano. Mano, todo mundo começou agora, pô. Os caras bons também começaram agora. Então. É, já, já nós trombamos. Os caras bons não devem ter tido tempo ainda pra ficar o dia inteiro jogando, né? O pano bom. É, na segunda-feira, 10h30. O pessoal tá um firef no ProClub, você pode ter certeza. Se eu não entrar nessa parte de novo, eu vou na meia, né, rapaziada? Vai, vai. Pop-chap, pop-chap, pop-chap. Machá. Vamos! Machá. Ô, Bess, troca o uniforme aí, ô, Biro. Ué, mas eu troquei. Não é o preto. Foi na hora ali do uniforme que já me expulsaram, velho. Não é o uniforme preto? Mano, é ele, mano, que nós estamos aqui. O André Ninja entrou no lobby. O André tá todo entrando no lobby aqui pra mim. Mano, os caras foram pra ativar a crossplay aqui, mano. Vocês falaram que não precisa mais o chat, eles falaram que precisam. E aí, e aí? Ligou o crossplay? O oponente. Não, ali em cima, crossplay ativado. Tá ativado, pô. Ah, não. Então, só. Tá ativado mesmo. Como é que encontrou aí primeiro o QQ? Aqui não tinha encontrado ainda, não. A GFC. É a máquina. Aí, ó, agora ficou top. Rapaziada, nosso primeiro jogo oficial. Primeiro ganhamos de W.O. Beleza? Eu acho que a gente tem um potencial gigante pra conseguir, sei lá, mano, chegar nas primeiras divisões, somente com a nossa conquista. A gente tem um torcedor fanático querendo nossa vitória. A gente tem aí um estádio lotado, nosso primeiro jogo profissional. Tem times que estão querendo o nosso mal, mas tem torcedores que estão apostando, nesse momento, mais de 19 milhões de reais nesse clube. Então, eu preciso que todos vocês dêem o máximo de vocês. Tô motivado, hein, rapaziada. Nossa, já tô entrando com a minha bolsa ali, gente. Com a SSF do campo. Ô, cabeça. Cabeça da presente. Quem vai gol demorar... Nossa, tô empolgado aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. Que que é aquilo ali, mano? Que que é aquele cara? Aquilo ali é do nosso time? Você é louco, mano. Tem um cara que tem uns 75 anos de trás. Olha o Beero, mano. Nossa, tô me bugando aqui, mano. Então, bora, bora, bora. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado. Faltou tinta, mano. O time não tá tendo dinheiro pra dar canaia na tinta, velho. Mas esse azul tá claro aí, mano. Tá com o uniforme azul, cara. Acho que eu vou colocar dois uniformes contrários. E aí, volante, mano. Vamos dominar esse meio campo. Ué, meu amigo, tá difícil aqui. Ah, o cara dando o bote errado. Segura, ninja. Não, calma. Na ponta, na ponta, na ponta. Na ponta do bico da Glock, ela desce na ponta. Eu. No meio, no meio, no meio. Sozinho aqui, ó. Pedindo bola. Nossa. Boa virada, boa virada. Toma aí, pai. Mano, o goleiro tem jogo, Tadinho. Não, que goleiro, mano. Fica aí na sua, goleiro. Não vai. Que que é isso, coringadas? Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Tá no pé. Fiu no meio. Nossa, mano. Ainda caiu no último. O boneco anêmico, mano. Que isso, mano. O senhor, o senhor e o nosso, já. Aí, aí, ó. A bomba que eu tenho que segurar aqui agora. Que isso, cara. Tá correndo muito, velho. Já? Joga lateral. Busque ele, busca ele. Nossa. Nossa. Nossa, mano. Que pedido. Nossa, mano. Nossa, o ar tá no metade do primeiro tempo, ele já vai tá sem fôlego, já. Pera aí, rapaziada. Pera aí, babina. Não sei se alguém... E aí, meu atacante? É a câmera, é a câmera. Ô, Dedé, olha o jogo, mano. Olha o jogo, mano. Não faz burrice. Olha aí, ó. Meu, o que que eu fiz de errado? Olha só? Olha! Por cima, lá na frente. Vai, Birinha. Vai, mano. É a bola que eu dei, velho. É a bola que eu dei, velho. Vai, Birinha, mano. Pressiona o goleiro que ele vai errar, mano. Beleza, minha equipe. Nossa, jogou na massa, viu? Ô, vamos trabalhar o lado esquerdo também do jogo? Tá lá, então. Olha o lado esquerdo aí, ó. Ai, mano. Olha o lado esquerdo, mano. Olha o lado esquerdo. Mano, é porque o cara bate com o pé direito e eu não coloquei nem finalização, viu, galera? Só coloquei ritmo e passo. Tá comigo. Olha. Olha. Ué, mas você... Você colocou o quê, mano? Nossa, mano. Vocês estão mandando aqui de letra, mano. Relaxa, rapaz. Relaxa, rapaz. Tem que ter paciência, mano. Você acha muito de tudo, tá, né? Tem que criticar pra ver se acorda. Falta, falta, mano. Acerta. Arbitragem viu e deu. Pra ver melhor tem que ter. Nossa, olha o passe, mano. Olha o passe, velho. Caralho, mano. Meu Deus, tá quebra aqui. Ah, Zagre, ele tá de brincadeira também, velho. Não, os caras é ruim demais também. Vamos virar essa porra, mano. Que isso, mano. Não, não faz uma merda. Calmou, calmou. Calmou aí, mano. Calmou, você tá impedido, mano. Que virada de bola é essa, mano? Tá rifando, caralho. Tá jogando futebol de areia, não, mano. Vou resolver aqui. Beleza. Vira, vira. Demorou muito. Olha a demora aí, cara. Resolve, resolve. Beleza, beleza. Resolvi, ué. Vira, vira, vira. Passei. Pelo amor de Deus, mano. Vai ficar com desce pra colocar bola, mano. Ah, esperar mais um pouco. Nossa, mano. Que novo de novo, eu. Que bolão. Passe por cima. Vou ter pra receber. Vou ter pra receber. Nossa, mano. É um trem, não, pô. De goleiro é bom que dá pra correntar todo mundo. Passar um do meio da minha vista aqui. Tem que tomar um frango, vai escutar, viu? Nossa, o cabo aqui é rápido, viu? E a bola vai chegando aí, viu? Olha, mano. Olha a brincadeira. Sai daqui. Vou deixar passar, Nisha, só pra ver como é que você tá. Só cercar aí que eles estão apertados aqui, pessoal. Antes de chegar em mim, passar por 11. Aqui eu já tô pressionando. Nossa. Rebrou a bola. Eu? Recuperaram a bola. Isso deve ser o nosso fotógrafo tirando foto. Ganha, Birinha. A Birinha tá sem cor. Vamos ganhar, Birão. Vamos ganhar. Tem que malhar. Meu Deus. Ai. Ai, quase que eu pego. Tem que tirar as águas. Nossa. Eu pareço... Só cercar, só cercar. Ele vai ficar fazendo isso aí, só cercar. Ó, Birinha, parado no meio ali, velho. Ué, mano. Ô, Biru, você não é volante não, Biru. Ó, você não é atacante não, Biru. Tem que ajudar pra marcar. Nossa. Nossa, mas e aí, mano? Vai tomar uma gol, tá? A bola aqui tá foda pra eu chegar. Meu Deus. Preço speed deitar. Nossa, mano. Relaxa, 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 relaxa. Já pode interagir a joga toalha, já. Dá vantagem pro Juizão esquecer, mano. Não deixei a bola sair, não, mano. Foi um susto. Aí, ó. Isso aí ninguém fala, né? Isso aí ninguém fala. Não vai, vai. Nossa, que triangulada. Segundo pau, segundo pau. Dá. Chuta, meu filho. Ai, meu Deus. É, ó, ó. É agora, é agora. Ó o Sampaio. Nossa, é abaixo ainda, pô. Quem que é o amarelo? Eu tenho pra receber aqui. Ah, dá, dá. Meu Deus. Meu Deus, você saiu, mano. Você saiu da bola, mano. Fica aí, cara. Nem mexi. Socorro! Meu socorro. É isso, mano. Não, 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 não. O Sampaio, meu Deus. Que expulso no primeiro, mano. Isso, mano. Ah, velho. Nossa, rapaz. Meu Deus, velho. Foi tempo de bola. Foi tempo de bola, mano. Nossa, briga leve, Sampaio. Que tipo de coisa, mano. Nossa, 40 do primeiro tempo ainda. Não paga mais nada. Foi pra estrear. Foi pra estrear o vestiário. Foi pra estrear. Eu queria chegar antes disso. Ele quis pegar o vestiário vazio pra tomar um banho sozinho. É, rapaziada. Calma, mano. Segundo tempo, tô de volta. Tá de volta. Nossa, velho. Foi mal, mano. Mas vocês vão conseguir, rapaziada. Eu confio. Pode dar, pode dar, pode dar. Dei, 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 dei. Pra trás. Eu, meu... Isso. Eu tentei misericórdia. Valeu, valeu, filho. Tem o que fazer, rapaziada. Bom corte. O moleque vem é triste, né? Que bolão, o moleque. Ah, aqui é gol, hein? Se não fizer... Faz! Meu Deus, o cara deu pra... Estou na mão do goleiro, cara. Meu Deus, o cara deu pra... Que horroroso, cara. Que coisa horrorosa. Mas, mano, ali... Eu não entendi por que ele não chutou no gol, mano. É o Robocop, olha os braços dele. É, o gol vai ser minha, olha lá. O goleiro vai ser meu. Esse braço aí, né? Tá engessado ele todo. Nossa, mano. Que que é isso? Meu Deus. Eu nunca tinha ouvido isso acontecer comigo, não. Cara, cara, mano. E vai sobrar pro centroavante depois, hein? Deu uma batida dessa e fugou. Nossa, mano. Centroavante tinha que ter finalizado. Olha o clima do vestiário. Não, sem clima. Mano, a vez é o Toddinho que fez isso aí. Olha a professora aí, ó. Professora brigando aí. Rapaziada, não fruta intenção, mano. Tá, tinha, aperta meu pé aí. Igual dá uma cuspida na luva aí pra grudar mais aí pra mim. Ixi, mano. Ixi, mano. Ficou ruim. Fiz muita coisa hoje. Caramba, rapaziada, foi mal, mano. Foi mal não, mano. O pé é volante expulso no primeiro tempo. Você é inconsciente. Total. Agora fica assistindo a pressão que nós vamos tomar aí, mano. Porque eu também tenho uma relata. A qualquer momento eu acho que eu vou também. Eu vou dando uns toques pra vocês, que eu tô vendo o jogo de cima. Ih, mexeram na tática aí. Vê quem tá pecando aí na partida. Aí, mano. Olha o tapa desses caras aí, velho. Meu boneco, se eu tentar fazer isso aí, ele machuca, mano. Boa bola pelo alto. Ah, que cercado, otário. Não perde a bola não, mano, porque eu tô no start. Dá, dá, dá. Meu Deus. Ué, pode dar o cara falando ali. Não, mano, era aqui do outro lado, sozinha aqui. A ponta esquerda aqui tá sozinha, mano. Que demora, mano. A galera tá pedindo marcada aí, mano. Não, foi a demora do cacete. Olha aí, cara. Vamos ver se o volante. Olha o buraco do volante. Manda na direção. Nossa. Ele já tá ligado em ele. Em cima. Toma, Coringadas. Vai ser feliz. Caraca. Palmeirinha no gol, porra. Mano, salvei. Ai, mano. Eita. De novo, eu queria... É no Biro. Tô impedido, tô impedido. Ah, não faz não. Já se embala no Biro. Olha aí, olha aí. Faz. Fez. Almeirinha no gol, porra. Impediu, ai. Ai, porra. Não. Tá tendo uma olhada também, mano. Cortei pra trás, tirei a zaga toda do cara falando. Aí não vai fazer, gente. Mano, não muito. Eu não vejo essa foto aqui, não, velho. Peraí ter uma olhada aí, do golheiro. Oi, isso vai voar, mano. Não, não muito, mano. Foi o ponto de ser, mano. Rapaz, é a maior que nós estamos trabalhando. Eu tenho que ser expulso, mano. Estamos trabalhando. Ô, goleiro. E aí, goleiro? É a mesma coisa, Nidia. Você fica lá do outro lado do campo. Sai, ô, goleiro, mano. Ô, goleiro. O bot tirou da minha mão, velho. Que joguia, porra. E, goleiro, aí tá comprado. Isso aí é esquema, Zuno. Deu séculos vocês falando isso, mano. Não é a defesa? Mano, só cercar. Os caras vão peidar. Isso que nós estamos com a menos ainda, mano. Ah, que isso? Tem três naquela ponta ali, ó. Tem três naquela ponta. Ué, o nosso volante que era para cobrir aqui saiu, mano. Relaxa, rapaziada. Olha aí, mano. Ih, arriscou. Ai. É ninja, caralho. Vamos, porra. Fui. Valeu, valeu, valeu. Valeu, João. Boa roubada. Chegou demais, mano. Jogaram muito, time. Essa é a pressão que a gente precisa lá em cima. Agora é só gerenciar, mano. Só gerenciar. Não precisa de fazer muita coisa. Ó meio. Deu no pé dele. Vamos ver. Não, foi por cima. Nossa. O cara não tem... O cara não faz um facão em câmera lenta. O cara tá querendo que eu faça milagre, mano. Ué, rasteira essa bola, amigo. Caralho, cercado, velho. Fudeu, olha aí. Parabéns, velho. O ninja, parabéns, velho. Ah, o ninja também não sai no gol. Ah, vou sair como, mano? Não sei se vocês saem essas merda no meio do campo. Fica esperando aí a bola do gol aí, o ninja. Qualquer coisa, nós coloca um cone. Rapaziada, eu tô sem coisa, né? Sem ritmo de jogo. Calma, mano. Pode envolver, pode envolver. Só tá conectando a galera. Foda. Não, foi quase, mano. O Young Boys. Ah, o Young Boys, cara. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Agora você se mira pra ela pegar. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Ah, o que se passa, mano? Valeu, valeu, valeu. Felipe. O passe é bom, pode levar o perigo. Que saudade do meu volante. Eu vou correr por ele aqui, mano. Meu Deus. Vai, ninja. Nossa senhora. Caralho. Palmeirinha tá batendo no bolo. É susto, mano. O monte de alface do caralho. O bolo aí, Palmeirinha. Caralho, o cara avisou, mano. Palmeirinha batendo a massa do macarrão. Que isso, cara. Perdidaço, goleirão ali, mano. O jogo tá pra nós, o jogo tá pra nós, velho. Ganha. Roubei. Recupera a bola. Ai. Não deu tempo. Boa antecipação. Retomando a posse na área. Vai embora, meu filho. É o centroavante, bebê. É o centroavante. Aí é gol. Nossa, tá mexendo o goleiro. Os caras têm goleiro, mano. Caralho, ele. Deixa ele, pô. Vilani, o jogo tá empolgante. Golante isso que ninguém fala. Não, falei, os caras têm goleiro. Não tirando o nosso, entendeu? Aqui eles... Deixa ele ver a gracinha que eu faço aqui enquanto eles me chutar pro gol. Cara, o cara tá aí de todo lance, velho. Olha aí. Ô? Você tá contra o time, mano. Que história é essa, mano? Mano, eu não tô sentindo isso. Eu não tô sentindo isso do ninja também. Eles ficam só ameaçando o time. É, mano. Você não tá fazendo um favor pra ninguém, não, ninja. Catando o gol, velho. Calma, calma, calma. Meu Deus. Você está com a boca, fechou? Da ninja, da ninja, da ninja, da ninja. Eu tô no chão, mano. Os caras já... Eu lembro caído ali, os caras falam, mano. Boa bola. Ô, Dedé, você não corre isso tudo, não, Dedé. Você não corre isso, não, Dedé. Mano, a defesa dessa pra não ter um gol, mano. Pressiona, pressiona o centroavante. Aqui já tá travado, aqui já tá travado. Boa. Pra criticar, aponta o dedo, mas é pra elogiar uma defesa dessa. Vamos ver se uma elogia é essa ou vamos curtirar. Defenda isso aí, então. Defenda mais uma aí, ó. Defenda isso aí, ó. Palmeirinha, mano. Defenda isso aí, ó. Mano, ô, não tem... Mano, como é que o senhor não faz um gol? Não, velho, velho. Quero segurar a bola. Nossa, estreia aí, ó. Estreia. Pedido, mano. Tá, que estreia. Não, eu acho que pode apagar da história, mano, esse jogo. Não, dá pra empatar, pelo menos, mano. Dá, pior que dá, mano. Vamos querer. Toca por cima do ataque. Cagou de... Ô, o volante expulso também, mano. Mano, é o nosso último ataque. É o último ataque. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Não, pode errar. Impedido, mano. Impedido. Tá passando, mano. Tô pedindo a bola tem um tempo já, mano. Pelo amor de Deus, mano. Atrás da linha da bola aí também, velho. Vamos querer, mano. O que tá marcado aqui, mano? Ele vai enrolar, rapaziada. Vai ter que subir marcação, mano. Eu acho que ele leva a marcar no meio. E eu tomou, velho. Eu puto o donado. Sobe, ninja. Sobe, ninja. Nossa, mano. É você, ninja. É você, ninja. Sai na bola, ninja. Mano, cala a boca, abirou. Pelo amor de Deus, mano. Tá dentro do gol, mano. Eu tô na direita. Eu tô na direita. Eu tô na direita. Vai embora. Ué, vem pra bola, meu time. Nossa senhora. Quem pediu bola correndo? Pressão na marcação pra roubar a bola. Vai, ninja. Vai, ninja. Impedido, impedido. Mano, é o último ataque, rapaziada. É tudo nada. É tudo nada. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cadê? Ninguém vai pedir, mano. Eu peço. Nossa. Meu Deus. Olha lá. Cadê? 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 Caraca. Que tipo de... Posso falar uma coisa, velho? 70% do jogo tá nas costas do Sampaio aí, velho? Ah, rapaziada. Que... Mano, a culpa não foi do goleiro. O que deu pra defender eu defendi. Tem um escorregão ali, rapaziada. O próximo jogo é mais forte, prometo. Eu defendi duas mitadas dos caras, mano. Nossa, os caras já estavam com 50 mil pontos, mano. Aí sim, hein? Nariga. Zero classificação. 5.2 na nota aqui Da Neste Game? Próxima partida aí Próxima é a partida Rapaziada, peço perdão Vou vir mais forte na próxima, beleza? Sem entradas Se vier mais fraco também não tem como não, Tadinho Pior que isso aí Só se enterrar você no campo ali Não, foi mal, rapaziada Eu vou com a PAC, Tadinho Eu tava com sede, sede, eu tava com sede Eu tava com raça Próxima partida aí, seus clicaram? Próxima partida Acaba tava atarefado Tiago não vai não e tá baixando 90% Tá girando a manivela lá Oi, tem pênalti, viu, mano? É saíra ou próxima partida, mano? Próxima Ah, já saíram aqui Foi ele Eu preciso diminuir um pouco Altura Você precisa diminuir sua agressividade, Tadinho Tá, 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 perdão, rapaziada Respira mais, Tadinho Joga flat, mano Ralf nunca tomou um cartão vermelho O que é Ralf, mano? Ralf 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 Ah, mano, você tá falando do Corinthians Achei que ele tá falando de alguém do jogo, mano Também Ralf Ralf Ralf, rapaz É, deixa ele ver isso que você vai ver se ele não posta você lá na rede social Mano, eu tava achando que você tava falando do jogo, mano O cara fala do Corinthians o tempo inteiro, velho Cuidado, já que ele é ativo nas redes sociais Ô, Ninja Vai se fuder, mano Fala dele, Ralf Fala mal dele aí que você vai ver Mano, o Ralf nunca jogou nada mesmo Que é isso? Por favor, mano Chega o Biro Biro, PJ Se o Ralf fala assim Ô, mano Eu te acompanho todo dia aí, ô, Ninjão O que que você faz, mano? Mas eu fico agradecido pelo cara O cara sabe isso com o Tiano Pode ficar feliz, mano Eu vou falar Você bate no Biro, mano Que ele tá falando mal de tu, hein Ô, e aí? Pode puxar? Pode puxar? Calma aí Pera, não se entrava antes Os caras falaram que o Ralf é embaçado aqui, mano Que ele é pitbull Ele mexe na Ele mexe na Calibrar o pé do Centras Mano Vai encher na barbomba Eu coloquei chute no meu boneco também Percebi que o Centras às vezes falhava E o meio-campo precisava chegar Aí eu comecei a A ter uma estratégia diferente ali Mano, o A tava empalhando muito Então provavelmente o meio vai sempre ser precisado, mano Mano, mas vamos falar do Dedé também Passou super despercebido essa partida Nossa, mano Dedé jogou Eu posso falar Os gols que saiu O gol que saiu Foi na triangulação comigo, mano Que triangulação você, cara? Roubei a bola e deu passe, cara Roubou a bola Que triangulação você foi de um roubo de ganho Não, foi o gol que perderam Foi o gol que perderam, mano Foi o gol que perderam, mano Que eu mandei lá e o Sapega perdeu E o outro mandou na mão do goleiro Aí fodeu, né, pô? Todo mundo quer uma quirelinha do gol Todo mundo quer um, mano Isso aí era a minha defesa, esse gol, tá? Nossa